Rodrigo, vamos agora assistir a websérie Universo Encantado? Gente, é a luta do bem contra o mal. Cada história... E hoje, ó, a batalha é sobrenatural, gente. E tem fadas, tem bruxos... Nossa, tem? Eu tenho medo. Tem, tem. Você tem medo? Ah, mais ou menos, mas vamos mostrar. Mas vamos assistir? Vamos. Produção, roda o VT. Mata aí. Olá, meus pequenos amigos. Hoje eu vou contar para vocês a história de Jason Sirce. Um rapaz corajoso, mas cheio de mistério. Que legal. Parece ser muito boa essa história de hoje, tia Marli. Eu sei que você vai gostar, Luca. Porque contém muita aventura. Essa é uma história real e cheia de encantos. Eu nunca ouvi falar em Jason Sirce. De onde ele vem? Jason Sirce vem de um mundo mágico chamado Jardim da Alegria. Onde tem cores vibrantes, seres incríveis, criaturas magníficas. Mas ele teve que deixar esse lugar maravilhoso. Por quê? Ele não gostava do Jardim da Alegria? Ai, Lívia. Ele precisava vir para o nosso mundo porque ele precisa encontrar crianças e jovens talentosos para salvar o seu mundo do mal. Uau! Eu queria ser chamado para uma missão assim. Quem sabe, meu amigo? Quem sabe? E quando essa oportunidade chegar, você agarra com toda a sua força, viu? Agora, deixa eu contar para vocês o que aconteceu com esse rapaz maluco. Adoramos ouvir suas histórias, Tia Marli. Mas agora já pode começar. Eu estou curiosa. Fechem os olhos e deixem a imaginação de vocês voarem. Viajam comigo para o mundo de Jason Seathen e descobram os segredos que ele guarda. Eu já estou pronta. Existe um lugar, um reino encantado, onde criaturas fantásticas e seres magníficos viviam em perfeita harmonia com a magia do lugar. Seja bem-vindo, amigo Jason. É uma honra tê-lo aqui no bosque do portal. É um prazer te encontrar aqui, Elenice. Fico feliz que você tem que cuidar tão bem desse lugar tão cheio de um trama quanto você. Obrigada. Mas o que veio fazer aqui? Vejo que não veio apenas para me ver, já que está vestido como um de outra terra. Nosso mundo mágico está sendo atacado pelo grande maluco, assim como você mesma já sabe. É, seu pai me falou sobre isso tem algum tempo. Me pediu um segredo. Isso me preocupa, porque com a sua ida, os opositores de seu pai irão a sua procura. Não tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Fique aqui e não os deixe passar pelo portal, entendeu? Enfrente-os. Tudo bem, farei isso. Caso não consiga, você sabe aonde me encontrar. Está certo. E assim, meus jovens aventureiros, Jason e Serena demonstraram ter um amor puro um pelo outro, mas que não poderiam vivê-lo naquele momento, pois ele estava pronto e determinado a passar pelo portal mágico, onde o traria aqui para nosso mundo. Mas algo de estranho poderia acontecer. Conta, tia. O que pode acontecer? Eu acho que ele vai perder a memória e esquecer tudo do Jardim da Alegria. Ah, eu acho que não, Luca. Mas vamos deixar que a tia Marlene continue a história. Vocês são crianças espertas mesmo, hein? Agora, novamente, fechem os olhos e viajem na história. Enfim, evolvam nela. Pessoal, pessoal, vocês já repararam que a mãe da Sofia é misteriosa? Sim, ela sempre conta essas histórias estranhas e cheias de mistério. Acho que ela esconde algum segredo. Ela tem um jeito meio esquisito, como se estivesse escondendo algo importante. Precisamos descobrir o que ela está escondendo, mas precisamos ser bem discretos para não magoar a Sofia. A CIDADE NO BRASIL Por favor, pare agora, Senhor Juiz, pare agora. Senhor Juiz, eu quero saber, sem este amor o que vou fazer? Pois, seu senhor, este homem casar, morta de tristeza, sei que vou ficar. Amor 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 Obrigado.